Aquele amor gostoso que eu sempre sonhei Estava tão pertinho e eu nunca me enganei Um jeito selvagem na cama que só você faz bem Mas tudo isso é sonho que vem do além Um cheiro gostoso só você que tem Acordei sozinho na cama procurando alguém Sua roupa molhada embaixo do chuveiro O cheiro do shampoo ficou em meu travesseiro Aquele beijo gostoso só você que tem A camisa suada no canto da cama Um cheiro bem forte quando a gente se ama Que culpa tem o nosso amor? Ele só quer o nosso bem Sua roupa molhada embaixo do chuveiro O cheiro do shampoo ficou em meu travesseiro Aquele beijo gostoso só você que tem A camisa suada no canto da cama Um cheiro bem forte quando a gente se ama Que culpa tem o nosso amor? Ele só quer o nosso bem O cheiro do nosso amor Aquele amor gostoso que eu sempre sonhei Estava tão pertinho Eu nunca me enganei Um jeito selvagem na cama que só você faz bem Mas tudo isso é sonho que vem do além Um cheiro gostoso só você que tem Acordei sozinho na cama procurando alguém Sua roupa molhada embaixo do chuveiro O cheiro do shampoo ficou em meu travesseiro Aquele beijo gostoso só você que tem 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 Que culpa tem o nosso amor? Ele só quer o nosso bem Só quer o nosso bem Amém